Sonhos Altos Music Baby, eu nunca fui tão sério assim Eu não sei porquê confias em mim Quantas vezes eu tentei pra ti Quantas noites eu te vi assim Não posso mentir Mas me arrependi Soma finance Não tenho respeito Eu trago mande, mande, mande Soma finance Não tenho respeito Eu trago mande, mande, mande Soma finance Soma finance Era de tudo, era de um surf Mas todo mundo caiu por perto Mas sei maduro, mas sei esperto Mas nada dura, limpo a roupa suja Veneno cura, nem água pura Caí na rua com gente pura De Martins, de Nazão, sou gente burra Sou gente burra Quantas vezes eu tentei pra ti Quantas noites eu te vi assim Não posso mentir Não posso mentir Mas me arrependi Soma finance Soma finance Soma finance Não tenho respeito Eu trago mande, 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 mande Soma finance Soma finance Não tenho respeito Eu trago mande, mande, mande Somo afiroso Não tenho respeito Te trai um mande Mande, mande